Vamos para a próxima, então, agora, primeiro brasileiro da noite aí, Rogério Bontorin, treino aqui em Curitiba, especialista em jiu-jitsu, vindo uma sequência boa aí, no UFC até ter a primeira derrota, acho que esqueci o nome lá daquele wrestler pequenininho lá, vai pegar o Kaikara France aí, outro cara da City Kickboxing aí, academia da Adesane, como falei, vem invadindo o UFC em todas as categorias, e, para mim, nessa luta aí, grande favorito é o Bontorin aí, vencendo a luta via grappling, quedando, fazendo ground and pound, buscando a finalização aí, mas acredito que leva na decisão. E você aí, Pedro? Eu acredito que leva na decisão, para mim, o Rogério Bontorin era um dos meus lutadores favoritos de ver, cara, incrível que pareça, só que daí ele teve aquelas derrotas também, eu também não lembro, cara, o nome do cara que ele perdeu, do wrestling pequenininho que ele perdeu lá, não lembro, mas eu acho que, para mim, é Bontorin, velho. Você aí, eu acho que ele vence por, na base do, daquele jogo chato de grade ali, derrubando, segurando ali, eu não acho que ele vai por pontos. É, concordo, é, pesquisei aqui o Ray Borg, que o Bontorin vem de derrota. Ray Borg, não é qualquer um, não. Não, não, cara, é muito duro. É, o Ray Borg é sinistro, velho. E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análise aí. Falou! E aí